Gente, eu vou deixar essa dica pra vocês aí. Eu não sei, né, se essa máquina é essa daqui. Mas ela é S.A. 13. Vou deixar essa dica pra vocês aí. É o seguinte, essa máquina aqui, ela parou na centrifugação. Não enxágua, na verdade. Parou cheio de água, não fez mais nada, travou até a tampa. E aí não fazia mais nada. Não jogou água fora, com o completo, parou. E também não centrifugava. Então, ó, eu já troquei a eletro-bomba, fica lá embaixo, certo? Mas é uma solução simples, é um problema simples e que dá muitas máquinas a esse problema, entendeu? Que é esse problema aqui. Quando a eletro-bomba queima, quando a eletro-bomba queima, que é essa daqui, ó. Ela não funciona. Então não joga água fora. Se ela não joga água fora, ela não vai fazer enxágue e também não vai centrifugar. É bem simples isso. Se a máquina não jogou água fora, ficou cheio de água, não jogou água fora, você pode trocar aqui, ó. Essa pecinha que fica lá embaixo. A eletro-bomba, certo? Que vai resolver aí o seu problema. Eu já botei uma nova lá, substituir essa aqui. Coloquei uma nova. E resolver o problema da máquina. Resolvendo aqui qual a questão. Ela vai continuar. Ela vai continuar o seu processo. Ela vai enxaguar e centrifugar. Ó, eu vou avançar aqui. Enxágue. E vocês vão ver que ela vai jogar essa água fora. Ó. Pegar água fora. Se a... Como é o caso dessa que eu encontrei, a eletro-bomba estava queimada. Como a eletro-bomba estava queimada, ela não joga água fora de jeito nenhum, gente. Então, é um problema simples que dá na máquina aí e que você pode resolver, certo? São apenas três parafusos que tem com uma chave Philips que você consegue tirar essa eletro-bomba e colocar uma outra para resolver o problema. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela fica na parte de baixo da máquina, certo? Fica na parte de baixo da máquina. É fácil de trocar. Você vai e pega essa bomba. Se ela não estiver jogando água fora, você vai ter que esgotar a máquina. Esgota a máquina. Tira a máquina da água. E logo depois, tem uma mangueira lá embaixo para esgotar completamente, você tira essa mangueira. Tira essa mangueira. Secou já a máquina aqui, ó. A máquina já está no ponto para se refogar. A máquina só se refogar. Se tiver seca uma água, ela não se refogar. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, onde fica essa eletro-bomba. Vamos ver galera aqui. Pronto. Aqui está a eletro-bomba. Ó. Essa eletro-bomba nova, certo? Aqui está a mangueira de saída. Você depois que terminar de esgotar com a mão lá, ela não vai sair água toda. Você vai virar a máquina desse jeito aqui. Vai aqui até uma trava aqui. Depois de tirou essa trava, você puxa a mangueira. E depois que você puxar a mangueira, você vai esgotar toda a máquina. Tira a eletro-bomba, né? E faz a compra e troca. Está bem aqui, ó. Dois coisas que ligar ela está aqui, ó. Certo? São dois conectores. Pronto. Colocou a bomba no lugar. Está aqui, ó. Um, dois, três parafusos. Pronto. Resolveu o problema aí da máquina que não está jogando água fora, certo? Você pode tanto fazer desse jeito aqui como deitar ela depois que você esgotar. Tem que esgotar completamente. Então, é isso aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Pronto. É isso, gente. Deixa eu deixar essa dica para vocês aí. O que acontece muito com essas máquinas. Muito problema na eletro-bomba, certo? E aí eu consegui resolver aí, trocando aí, eletro-bomba, resolver o problema da máquina. Está certo? Pois é, gente. Se não jogar água fora, não secar, vou deixar isso bem claro. Se a máquina não secar, ela não centrifuga, está certo? Essa é a dúvida de muita gente. Ah, minha máquina não está jogando água fora, mas também não está centrifugando. Gente, como que ela vai centrifugar cheia de água? De jeito nenhum. A máquina só centrifuga depois que está seca, porque ela dispara aqui o pressão de estátua do mear, que é o nível de água, entendeu? Então, se ela não jogar água fora, não secar, a máquina de jeito nenhum vai se centrifugar. Pois é, tá aí. Esse é o teste final. Finalizando aqui mais um serviço. Pois é isso aí, galera. Eu quero deixar essa dica para vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho e deixa aí o seu comentário, beleza? Beleza?